O Projeto Manhattan foi o projeto desenvolvido pelos Estados Unidos da América com a finalidade de construir as primeiras bombas atômicas da história. Cientistas, engenheiros, militares e diversos outros profissionais estiveram mobilizados em torno desse empreendimento de 13 de agosto de 1942 a 15 de agosto de 1947. A primeira bomba atômica construída recebeu o nome de Trinity e foi testada em 16 de julho de 1945 no deserto de Los Alamos, Novo México, onde se situava a base secreta do Projeto Manhattan. Um mês depois, outras duas bombas semelhantes à primeira foram lançadas sobre as cidades japonesas Hiroshima e Nagasaki, vitimando mais de 240 mil pessoas. Eu sou Sidney Góes e você está no Placer. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Vem comigo, que no caminho eu te explico. O Projeto Manhattan nasceu de uma preocupação levantada pelo físico nuclear Leo Slarge em agosto de 1939. Esse cientista húngaro, radicado nos Estados Unidos, convenceu outro cientista, Albert Einstein, também radicado nos Estados Unidos, sendo alemão de nascimento, a assinar em conjunto uma carta endereçada ao presidente americano de então, Franklin Roosevelt. Nessa carta, Slarge alertava o presidente sobre a possibilidade de a Alemanha nazista construir armas nucleares, já que foram cientistas desse país que fizeram a descoberta da fissão nuclear, reação física que permitiria a explosão de uma bomba atômica. Iniciada a Segunda Guerra Mundial por iniciativa nazista, em setembro do mesmo ano, Roosevelt cuidou em acolher o alerta de Slarge e, junto a outros políticos dos Estados Unidos, militares e cientistas, decidiu pelo desenvolvimento do Projeto Manhattan. A liderança do projeto, então, foi confiada a duas personagens de destaque, o físico americano Robert Oppenheimer e o general Leslie Groves. O objetivo mais patente era se antecipar a provável bomba atômica alemã. Slarge e outros cientistas acreditavam que se os Estados Unidos se dispusessem de um artefato como esse, antes dos países inimigos, não apenas a Segunda Guerra teria fim, mas outra guerra da mesma magnitude não seria possível, dada a possibilidade de autodestruição da humanidade como um todo. Para os cientistas, inclusive Léo Slarge, embora a bomba atômica fosse um instrumento definitivo de destruição, ela também encerrava a possibilidade de criar a paz duradoura. Eles esperavam que a super-arma atômica seria tão terrível que os países renunciariam à guerra e abraçariam a paz. O cientista visionário esperava que a arma fosse tão destrutiva que a guerra deixaria de ter sentido, resumindo-se tão somente a um ato de suicídio mútuo. Com os recursos materiais e humanos aplicados ao projeto Manhattan, os Estados Unidos conseguiram construir o primeiro reator nuclear da história, concluído em 1942 no MetLab, em Chicago. Além dessa série em Chicago, o projeto ainda contou com mais três, o Walk Ride, no Tennessee, onde era feita a separação de urânio-235 e do urânio-238, a de Hanford, no estado de Washington, onde se produzia plutônio, e a base de Los Alamos, onde se projetava e construía as bombas. O primeiro resultado do projeto foi a bomba Trinity, que foi detonada em 16 de julho de 1945 no deserto de Los Alamos. A explosão teve a potência de 20 quilotons, isto é, 20 quilotoneladas de TNT, dinamite convencional. Em 6 e 9 de agosto de 1945, outras duas bombas do projeto Manhattan foram lançadas pelo avião bombardeiro B-29, sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Respectivamente, os nomes dados às bombas lançadas foram Lightly Boy e Fat Man, sendo a primeira com conteúdo de urânio e a segunda polônio. O físico Robert Oppenheimer foi o diretor-geral do projeto Manhattan.